Malta, bem-vindos a mais um site do CaralhainTV, meu nome é Hugo Marques e hoje trago-vos aqui uma relíquia francesa dos anos 80's que é o Renault 5 GT Turbo. Portanto, eu acho que tem siglas todas que é necessárias, é GT, é Turbo, também te chamavam Super 5. Portanto, é espetacular em todos os sentidos. Lá atrás está outra coisinha que depois vocês passam para a semana bem, está bem? Este é um fase 2, de 88, a fase 2 foi de 87 a 90, 91 por aí, foi o menino que depois foi substituído ali pelos Clios e este tem aqui uma peça de regaria muito sensível, que eu depois já vou falar. E, além disso, tem também uma aparência que se extingue do fase 1, que são pequenos detalhes, tipo para-choques pintados e um letteringzinho e bancos, mas eu já vou mostrar em mais detalhes. Aqui debaixo do capô temos aquilo que vocês mais querem saber, que é onde é que fica o macaco, que é aqui nesta zona. Portanto, qualquer emergência é só abrir o capô, estou brincando. 1400, carvador Solex e o Turbo, que está para aqui algures, deve estar aqui por baixo, esta coisa aqui. É aquilo que soube superar quando este Renault 5 puxa. Basicamente, este tinha mais 5 cavalinhos que o fase 1, portanto, este já passava ali para os 120 cavalos. E numa carcassinha de 850 kg, acreditem, faz total diferença. Cá dentro temos aquilo que podemos esperar no Renault 5, portanto, tudo muito rijo e com poucas tolerâncias para folgas. Depois temos aqui pequenos apontamentos, que são específicos do Turbo. Por exemplo, temos aqui este quadrante diferente, nem que só seja para ter aqui a pressão do Turbo, que é giro, o drama do Turbo encher. Temos aqui esta caixa com esta manete, que não é provavelmente ergonómica, diga-se, mas enche aqui um bocado a mão, é um bocado esquisita. Temos estas belíssimas baquês, que não se pode chamar, se calhar, baquês, porque tem encosto aqui de cabeça, mas tem um suporte absolutamente genial em curva. Temos aqui a carpete em vermelho, que dá-lhe logo aqui também outra aparência mais desportiva. E no resto é um Renault 5 tal e qual a gente conhece. Então como é que é o Renault 5 aqui em condução? Primeiro, é nada daquilo que eu estava à espera. É muito dócil, muito dócil. Não faz quase barulho, é um barulho assim muito normal. Agora, o que não é normal é o que este carrinho puxa, não é? Porque este carrinho, sendo turbo, é um turbo à antiga. É aquele turbo que só enche passado um bocadinho, causa todo aquele drama de não haver nada depois de haver muita coisa. E basicamente temos aqui a disponibilidade dos 120 cavalos, praticamente às 6 mil rotações, às 5 e 700, ou o que é que é. Porquê? Porque temos aqui um motor 1400, com carburador, Solex, 8 válvulas e um turbo à antiga. E o que isso significa é que temos aqui um motor que é um misto de sensibilidade, de uma prima dona, que tem tudo sempre para correr mal. Isto deve ser chatinho de afinar, porque temos o turbo à antiga, temos aqui o carburador. E portanto, é como um pequeno filé mignon, em caminha de espargos, montados em espiral, estão a ver? E qualquer coisa estraga-se logo, estraga-se logo tudo. Portanto, tem que haver aqui alguma paciência com o Renault 5, porque é uma mecânica complicada, mas depois a conduzir é a maior delícia que uma pessoa pode... Epá, eu, eu, eu... Pronto, tem aqui alguns problemas, confesso, não é? A direção está com um offset gigantesco aqui para a direita, os pedais estão bem alinhados, fazer ponta-tacão neste carro é mega fácil, mas depois o volante está aqui assim um bocadinho para a direita. Pronto, agora, é um carro francês, portanto, não esperem qualidade de construção. Há aqui uns plásticos partidos e não sei o quê. Pronto, mas, tirando isso... Aqui a terceira a fundo, vai à refrente toda. Pronto, há aqui todo um... Há toda aqui uma... Opa, ouve-se o turbo aqui a separar os... O carro, pá, é tão bem equilibrado. Uns pneus 195, que parem uma carcaçazinha de 850 kg, vocês estão a ver a desgraça que isto é, não é? Portanto, o quê? Média curva, acelero, o turbo enche e o Renault 5 vai à frente. Mas se a gente antecipar isso e conduzirmos com algum cuidado... Ah! Pá, brutal! Brutal! Mega equilibrado! A suspensão, confortável! Mas não deixar adornar aqui a carcaçinha do Renault 5, pá, é impecável! É impecável, pão, pão! O drama deste turbo é espetacular, digo-vos já! Olha para isto! Que estupidez! Eu acho que... Eu acho que os senhores da Renault... Só sabem fazer chassis bons! Olha para isto! É só apontar o carro lá para dentro e vai disto! Ah! E isto puxa em qualquer mudança, trava bem, curva bem... Pá, espetacular! Espetacular! Bem, vou-me acalmar aqui um bocadinho, só para tentar vos trazer também um bocadinho de factos, que vocês também gostam de factos... Coisas muito breves, muito rápidas a saber sobre este carro. Além daqui do Solex, temos aqui um carro que acelerava dos 0 aos 100 em menos de 8 segundos. Velocidade máxima, mas era ligeiramente superior aos 200 km por hora. Portanto, normal, pestas, carcassinhas, em formato de sapato, caixa de sapato da altura dos anos 90. Agora, estes bancos são brutais! Brutais! Eu, se tivesse mais um quilo, já não cabia aqui. Eu vou literalmente esmagado. As minhas pernas, a minha anca, não cabem... Não podia caber mais à justa aqui neste banco. Vocês estão a ver? Pá, são os bancos, que não são os bancos mais bonitos do mundo. São aquelas baqueias bonitas da recargo que a gente está habitado a ver hoje em dia. Mas são os bancos que, pá, aconchegam-nos aqui de uma maneira que eu acho impressionante. Depois, pá, temos travões de discos às 4 rodas. Os da frente até são ventilados. Portanto, o carro tem tudo para ser um bom desportivo. E é! Apesar dos plásticos baterem aqui um bocadinho, é só a única coisa que bate. Porque depois, tudo o resto acaba por ser aqui mega confortável. Estou muito surpreendido. Eu pensei que o carro, ou fosse tipo AX Sport, assim muito bom, 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 não é? Mega certinho. Mas a suspensão não é desconfortável. Portanto, o carro tem este comportamento porque é levezinho e as suspensões nunca vão em carga. Portanto, aguanta-se aqui perfeitamente. Querem ver como é que é um arranque dos anos 90? Primeira já está. Segunda também já está. Dá para ter um bocadinho de ideia do que é que estes meninos... Olha para isto. Direção praticamente telepática. Vai seguir aqui as ondulações da estrada, do Alcatrão. E vocês? Se não sabem conduzir, aprendem que é um instantinho. Olha para isto. Controla-se a frente com o acelerador. Não podemos entusiasmar demasiado aqui com a saída das curvas em aceleração. Porque o turbo pode-nos pregar aqui uma pequena partida. Mas quer dizer, vocês andam aquilo que o gajo deixa e ensina. Porque o gajo ensina. Não me banham com coisas. Aí eu vou lá. Olha para isto. Mete aqui o carro em apoio. Chassi aguenta isto totalmente. Sua jantolazinha de 13 polegadas. Pá, brutal. Brutal. Vai buscar. Este volante, pá, giríssimo. Giríssimo. Tem estes três raios em ferro. Pronto. A direção é bastante desmultiplicada. Portanto, o volante tem que se rodar bastante bem para entrar em curva. Pá, mas um gajo não quer saber quando o carro acelera isto. Ah! Oh, pá, tão bom. Pronto, abaixo das 3.000 e vale a pena ir aqui a tentar fazer coisas porque o gajo não puxa. Mas, vocês ouvem este sopro? Ponta-tacão. Tenho aqui os discos um bocadinho empenados, provavelmente. Ou os pneus quadrados. Está há muito tempo parado. Que estupidez. Que estupidez. Ó, pá. Adorei. Aqui a experiência com o Renault 5. GT Turbo. Cando nas horas. Nesta cor, então, branco-pelva, dá-lhe uma graça qualquer coisa de genial. Pá, e espero que tenham gostado aqui de mais um carro da série dos clássicos. Deixem o vosso comentário sobre os Renault 5s. Um like se gostaram do vídeo. E, pá, despeço-me até para a semana, se Deus nosso Senhor quiser, aqui com uma segunda. Está bem? Até para a semana. Ah, vai lá. Vai lá, vai. Está. Renault 5. Está certo. Caralho, não abres a pestana, não. Caralho, não abres a pestana, não.